Forrozelo de verdade Eu com trezentos conto desmantelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada e dou perdido na mulher E depois do forró a gente vai... Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu passo esse rico lixo Trezentos conto eu passo esse rico lixo Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu passo esse rico lixo Trezentos conto eu passo esse rico lixo Bota pra arregaçar, vem com o Moigão Vai morir iPhone, isso Pelo drive top Eu com trezentos conto desmantelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada e dou perdido na mulher E depois do forró a gente vai pro cabaré Eu com trezentos conto desmantelo tá formado Eu com trezentos conto desmantelo tá formado Eu caio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada e dou perdido na mulher E depois do forró a gente vai... Imagina se eu fosse rico E se com trezentos conto eu passo esse rico lixo E imagina se eu fosse rico E imagina se eu fosse rico E se com trezentos conto eu passo esse rico lixo Trezentos contos eu faço esse João Vítio CDs A S Divulgações P-Drive Top, meu parceiro Abriel Vai, cabeça, pancadão JNMCD de Sobral Adoliza e Adoliz Agora eu chamo meu parceiro Renanze Atualizações de Barturi 10